Benfiquista, olha essa notícia que acabou de sair agora há pouco. Antigo alvo do Benfica já tem futuro definido e com isso o Benfica vai perder a grande chance de ter um avançado goleador na sua equipa. Vou-te passar tudo aqui nesse vídeo, mas antes de te passar essa notícia, já deixa seu like e também seu comentário no vídeo. E se inscreva em nosso canal agora. E receba tudo do Benfica em primeira mão. Vamos à notícia. Santiago Jiménez, que esteve na mira do Benfica para ser contratado, está a assinar mais uma temporada recheada de golos e vai aguçando o apetite dos clubes interessados. O avançado mexicano do Feyenoord marcou dois golos frente a Lásio para a Liga dos Campeões. E o empresário já garantiu que há dois clubes que vão liderando a corrida pela sua futura contratação. As equipas que atualmente estão mais perto da sua contratação são o Real Madrid e o Tottenham, afirmou Maurice Pagniel, agente de Jiménez, citado pelas. Recorde-se que o internacional mexicano renovou o contrato com o Feyenoord no último verão, depois de ter sido apontado como alvo do Benfica. Nesta temporada, Santiago Jiménez acumula 15 golos em 11 jogos. Deixe sua opinião. Ela é muito importante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações. E assim você receberá todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!